Em sessão solene, a Câmara Municipal de Santa Rita empoçou para o cargo de vereador, na tarde da última quarta-feira, o suplente Patrícia Parecido Munins. Durante a cerimônia, foi seguido o regimento interno da Casa, quando o novo vereador fez o juramento de cumprir suas obrigações de parlamentar. Cumprir e fazer cumprir, cumprir e fazer cumprir as constituições do país e do Estado, as constituições do país e do Estado, a lei orgânica do meu município. Ele substitui a vereadora Luísa Calvé, que passa a ocupar a Secretaria Municipal da Mulher. Durante a reunião, os edis usaram a tribuna para estimar boas-vindas, instante em que desejaram sucesso em sua nova passagem pela Câmara Municipal. Eu tenho a certeza que o senhor vai vir para essa casa, apresentar nossos trabalhos, somar com essa casa. Vocês bem viram também. Em despedida da população do seu povo, na sua trajetória política, e dizer que você vem e vem dessa casa, onde eu chegar. Patricínio falou da satisfação ao retornar ao Legislativo e poder participar desse momento tão importante para a história de Santa Rita. Pedindo a Deus a experiência, que nos dê a experiência de fazer o melhor para o nosso município. Na verdade, a gente já tem 92 para cá, a gente sempre está na Câmara e não quero fazer diferente. Eu quero ver as coisas desenvolverem muito mais, quero ajudar o nosso prefeito naquilo que for possível. A Câmara tem que ser uma Câmara, nós temos que trabalhar numa união para que não aconteça o que está acontecendo em Rosário. A gente é vizinho, mas a gente quer uma coisa totalmente diferente, porque isso aí dá um atraso danado para o nosso município. Agradeço muito a vereadora Luísa, que é a dona titular do mandato, e ela foi para a Secretaria da Mulher, e com certeza, eu não vou decepcionar, nem ela, nem o nosso povo. Esse novo mandato seu aqui como suplente vereador, que agora assume aqui a sua cadeira na Câmara, qual a sua primeira prioridade, momento assim? Na verdade, hoje eu vejo que a minha primeira prioridade dentro do município, que tem nos preocupado muito, como o prefeito eu tenho visto, o trabalho dele, é sobre essa epidemia que está. Isso é um desafio muito grande para qualquer administrador. E a gente, como faz parte dessa casa, que representa o nosso povo, eu acho que uma das maiores preocupações da gente é essa. é cuidar, ver o melhor para o nosso povo, para que a gente não perca tanto santarritense, como está acontecendo aí em outros municípios, em outros estados. A Arias volta a ter a representatividade na Câmara de Santa Rita. Com certeza, a Arias volta a ter a representatividade e dizendo ao povo de Arias que, na verdade, eu, esse mandato aqui é um mandato que realmente eu quero fazer a diferença, com muito mais compromisso, com muito mais responsabilidade de representar o meu povo como tenho representado de 92 para cá. A Arias volta a ter a representatividade